Vou cantar pra vocês uma canção que eu tenho o mesmo prazer de ser um dos compositores dessa música, sucesso o Brasil inteiro, gravado pelo Sensação, mas muita gente aí não sabe que é do Chapinha, tá bom? Chapinha, Pacuera, Carica, Luizinha Cipê Olha só A tristeza no meu peito Resolveu-se escalar De um amor de feio Não canção de machucar Não achas que o direito Que é mania de sofrer Vem ser que o esforço é o mesmo De cerveja Mas não achas que o direito Que é o mesmo Coral que se me lá embaixo é melhor Vem ser que o esforço é o mesmo De cerveja A tristeza no meu peito Resolveu-se escalar Por isso um amor de feio Não canção de machucar Mas não achas que o esforço é o mesmo Que perder Mas não achas que o direito Que é o único De mania de sofrer Que sofrer Vem ser que o esforço é o mesmo Me perguntei, vou dizer, se vanturear, antes do final, você dá um lugar, sem pensar no mar, me apaixonei, perdidamente apaixonado, me entreguei, mais uma vez por condenar, E é, por isso que a tristeza, resolveu se instalar, dores de um amor cheio, não canção de machucar, mas não acho direito, que mania de sofrer, Vem ser três forças, vem ser três forças é o mesmo que perder, mas não acho direito, que mania de sofrer, vem ser três forças é o mesmo que perder, mas não acho direito, que mania de sofrer, Que mania de sofrer, vem ser três forças é o mesmo que perder, mas não acho direito, que mania de sofrer, vem ser três forças é o mesmo que perder, Que mania de sofrer, que ser descoce alguém Mas não acho, mas não acho Que mania de sofrer Que mania de sofrer Que ser descoce alguém Mas não acho Que mania Que mania de sofrer Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vou cantar o samba agora Aquele partido alto, Fladeiro